Hoje aqui na Sportfit a gente vai falar de moda plus size, então você que vai malhar, tá um pouquinho mais cheinha, você vai encontrar muitas peças bacanas, tanto pra homem como pra mulher. A gente vai começar com as mulheres, olha que graça, que é a sainha com a bermudinha por baixo, pra quem tá começando com bit tênis ou até mesmo caminhada. Aqui você tem a bermuda também, tem vários modelos, tem vários tamanhos, olha camisetinha plus size você tem, tem uma legging mais básica, preta, né, que toda mulher adora. Pra combinar, tem as blusinhas com vários tamanhos também, tem assim, ó, no lilás, que dá pra você tá montando aí os conjuntos. Esse aqui tá muito bonito, ó, o lilás, e aí você pode tá colocando o top, que tem vários tops que dão super sustentação, e aí você joga a blusinha por cima, fica um conjunto bem bacana aí pra você. Pros homens também tem, tá? Ó, tem camiseta de malha, se você prefere, tem as bermudas com elástico, que você pode tá emagrecendo ou se vai aumentando ou diminuindo, conforme a sua necessidade. Mais camisetas em malha, tá? É um tecido super confortável, tamanho G3. Mais bermudinhas também aí pra vocês, olha que bacana. Pra você que vai pra academia, faz musculação, vai correr, vai andar de bike, aqui você vai encontrar moda plus size pra você arrasar na academia, tá? As mulheres também, como eu mostrei, a gente mostrou algumas peças, mas tem coloridas, tem estampadas, tem uma infinidade de modelos aqui. Agora, a Sportfit tá na mesma rua, um pouquinho mais pra frente, no endereço novo, numa casa muito maior, separada pro departamento, então tem moda fitness, tem moda praia, masculino, infantil, natação, balé, tem tudo aqui. Você pode vir, venha conhecer a nova loja, tomar um cafezinho com as meninas que você vai se apaixonar, tá? E pra finalizar, eu quero mostrar essa nossa modelo. Olha que linda, a blusinha verde água, que tá super na moda, bem soltinha e a bermuda, tá? Então, você que tá precisando de moda fitness tamanho plus size, você encontra uma variedade muito grande de peças aqui na Sportfit. Como eu falei, eu tô na região de PJ, o telefone tá no teu vídeo, venha fazer uma visita, tomar um cafezinho, eu tenho certeza que você vai se encantar com essa loja. Eu falei de moda fitness plus size aqui na Sportfit. Eu falei de moda fitness.